Sra. Caruso, bem-vinda. Obrigada. Com licença, eu trabalho na casa de praia. Me avise se precisar de alguma coisa. Tá. Levanta! Mamãe, levanta! Você não tem filhos? Tenho duas meninas. Oi. Você é minha garota grande. Você é minha... Ela tá me deixando doida. Como suas filhas eram quando pequenas? Não me lembro de muita coisa. Eu vi você hoje lá na praia. Eu não vi você. Eu não vi você. Faça uma cobra. Não deixa quebrar. Faça uma cobra. Helena! Helena! A garotinha, ela perdeu a boneca. Ela parava de chorar. Crianças são uma grande responsabilidade. Feliz aniversário. Mamãe! Eu tô trabalhando. E eu tô sufocando. Vou te dar mais três segundos pra voltar. Três, dois, um. Vê, eu tô fará mais. Vem lá. Não. Vem lá! Vem lá. A CIDADE NO BRASIL